...dos nossos comerciais. A partir das duas da tarde. Agora você pode ter um imóvel com padrão Spasman Diche com apenas 750 dólares mensais. Plaza Pinheiros. Escritórios e consultórios a uma quadra das Avenidas Rebouças e Faria Lima. Alfa Enterprise e escritórios no Centro Comercial de Alphaville. Na Riviera de São Lourenço, apartamentos com dois dormitórios frente para o mar. Não perca esta oportunidade. Ligue já. 813-6699. Spasman Diche. Compromisso de qualidade. Você tem pena neste homem? Então espere até saber quem ele é. A Morte e a Donzela. Com Tony Ramos. Abaixa-se arma. O senhor não cresceu. Xuxa Lopes. Mas é ele. Eu reconheço o cheiro. E o tal meu gosto. Certo, doutor Miranda. A Morte e a Donzela. Direção, José Wilker. Teatro Ruti Escobar. Eletropaulo. Direção, trabalho e cultura. Zona Leste. Comunicado urgente. Para você que ainda não possui a sua casa própria, estamos lançando o condomínio Residencial América em Itacoaquecetuba. Aqui você compra o seu apartamento de dois dormitórios e demais dependências. Em 130 parcelas de 1 milhão e 970 e mais nada. Não pague mais aluguel. Venha já reservar o seu no local. Estrada Velha, São Paulo, Rio. Altura do número 2750. Ou ligue para 575-8829. Para ser brasileiro, tem que ter saúde. Saúde internacional. A assistência médica que dá seguro de vida. Cheque farmácia e odontologia. Ligue 873-2822. Hoje eu estou aqui recebendo a entrevista da minha filha. Vem para conhecer o pai da Mônica. Leva ela para ele. Senão eu não vou poder trabalhar. Está aí.